O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o comércio. É celebrado no segundo domingo de agosto. Uma excelente oportunidade para aumentar as vendas e fidelizar clientes. O Dia dos Pais é uma data muito especial, muito lembrada por toda a população. Então, assim, a nossa preparação foi pensada com muito carinho, com muita dedicação. Tudo que a gente fez, a gente colocou amor. E as expectativas são as melhores possíveis, sabe? Está vindo muita procura, procura por produtos. A gente trabalha aqui, por exemplo, com itens exclusivos, né? Para a pessoa se sentir especial, se sentir única. Então, está sendo maravilhoso esse Dia dos Pais. E quais são os itens mais procurados? Os itens mais procurados são coisas para churrasco e coisas de tib. Então, como tem papai muito fanático e torcedor, a gente conseguiu abraçar todos eles, sabe? Então, eles estão vindo, eles gostam geralmente de ter um kit, né? Não um item só. Então, a gente está trabalhando bastante com cestas também. E como é o movimento nessa data? O movimento nessa data é enorme. Geralmente, o povo vem à nossa procura e gostam geralmente dos nossos itens propostos. As expectativas são das melhores, então? As melhores possíveis. A gente está aqui aberto hoje o dia inteiro, inclusive, esperando todos vocês. Está se aproximando aí o Dia dos Pais. Nós aqui na loja já estamos também com tudo preparado aí, várias opções para o Dia dos Pais. E para aquele pai que ama tereré, vocês também têm opções? Sim, temos opções em tereré, chimarrão. Temos cestas também de chocolate, balões personalizados e mais algumas opções também. Diversas variedades para todos os tipos de gosto. Sim, a gente tem uma opção bem variada mesmo. Então, a gente tem várias opções de presente. Além das cestas prontas, a gente monta aqui também a gosto do cliente. Pode estar vindo aqui. A gente personaliza a gosto do cliente, tanto as escritas, quanto os itens que vão dentro das cestas. E como é que estão as suas expectativas para as vendas? Então, aos sábados a gente já fecha e ao meio-dia, amanhã a gente vai estender um pouquinho, para principalmente hoje, última hora aí. Nossas expectativas estão muito boas e com certeza vai superar aí outras datas. E preparadas para atender aqui. Isso, estamos aqui disponíveis e preparadas para atender aí todos os nossos clientes. Então, vamos lá.